Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos focar nos melhores livros de copywriting para quem está começando, tá? Os livros que todo iniciante deveria ler e que daria uma base extraordinária, esplêndida para conseguir ser um grande copywriter. Vamos nessa? Vamos lá então, sem delongas. Primeiro livro da lista. Vamos colocar ele para fora assim, né? Porque, né, fazer um jabazinho aqui. Mas o meu livro, Copywriting Descomplicado, ele é um livro que eu super indico para iniciantes, porque ele traz toda a base do copywriting, as principais técnicas, as principais estruturas, os principais pontos, enfim, ele é baseado numa literatura extensa que eu já estudei, tudo que eu utilizo. Então ele é, apesar de ser muito completo, ele é bem curtinho, bem fininho, porque eu vou direto ao ponto. Então, em cada página, basicamente, eu explico uma técnica diferente. Então não é aquela coisa muito pesada, muito densa. Então é uma leitura que você faz, às vezes, numa tarde, mas que você faz isso aí com uma quantidade de informações gigantesca para estar aplicando. Então o meu livro, Copywriting Descomplicado, é super recomendado. Galera, curte muito, o link está aqui na descrição. Agora, o segundo livro, para indicar, é o The Copywriter's Handbook. Esse é um livro que, quando eu li, fez assim, ó, na minha cabeça. Porque é um livro incrível, escrito pelo Robert Bly, e ele aborda justamente o básico. É um livro de mão, né, do copywriter, até, se a gente for traduzir. Então o que todo copywriter precisa saber? Então ele foi para o básico do Copywriting, mas o básico de uma forma bem feita, de uma forma bem escrita. E às vezes a gente pode olhar com uma certa, né, ah, básico, eu não sou iniciante assim, eu não sou tão básico, mas leia. Porque você vai tirar coisas boas ali, você vai aprender coisas novas, e vai estar aprendendo o dia da fonte com o cara que é um dos melhores copywriters da história, tá? Então o Robert Bly é fenomenal. E tem também um outro livro muito bom, que é o Great Leads. Great Leads, ele explica os seis tipos de introduções de uma carta de vendas, de um advertorial, de um texto de persuasão. Então ele mostra cada um dos estilos, promise lead, proclamation lead, e se você começa a relacionar, olhar, você percebe que toda a carta de vendas, ela começa com um lead forte, e esse lead forte pode ser um desses seis tipos. Então também, extremamente recomendado a leitura, vale bastante a pena, não deixe de comprar. Outro livro muito bom também do Robert Bly é o How to Create Irresistible Offer, que é como criar ofertas irresistíveis. O nome já é autoexplicativo, é um livro que te ensina a criar ofertas completas, ofertas boas, ofertas robustas, ofertas irresistíveis, como o brasileiro gosta de chamar. Então, se a gente for ver, o Great Leads, que não é dele, é do Michael Masterson, explica como começar uma copy. E o How to Create Irresistible Offer ensina como você fazer oferta, como você fechar a copy. Então você vai aprender o início e o fim de uma copy em dois livros, de uma maneira muito completa, muito qualificada. E no meu livro você vai aprender também a escrever o meio da copy, que eu falo lá de algumas estruturas técnicas que você pode utilizar. Ou seja, você lê desses livros, você vai estar pronto para escrever qualquer tipo de copy. Desde a headline até o texto, até vídeo de vendas, qualquer coisa, tá? É completinho mesmo, beleza? E também, se a gente for olhar mais um pouco assim, a gente tem mais um livro que é mais difícil de encontrar, mas que ele é, digamos, uma super bíblia de copy, que é o Agoras Big Black Book. Tá? Então, é um livro da Ágora mesmo, que é a maior empresa de copywriting no mundo da história, que mais ganhou dinheiro utilizando o copywriting de maneira mais... de maneira mais no DNA mesmo, porque copy para eles é DNA. O cara que fundou a Ágora é um baita de um copywriter. Os sócios que desenvolveram a Ágora e deixaram enorme são baitas de copywriters. Então, a Ágora é a essência do copywriting no mundo, e o livro Ágora Big Black Book explica justamente como eles trabalham isso, como eles exploram esses pontos, como eles fazem as revisões, como eles definem temas. É bem grande, acho que tem as 500 páginas para mais. Eu encontrei na versão digital, mas você aí tem que pesquisar e ver como que você encontra. Todos esses livros em inglês, tirando o meu livro, Copywriting Descomplicado, mas é importantíssimo que você vá atrás e consiga ler, traduzir no Google Tradutor e não perder esse conteúdo, porque ele vai te entregar informações que vão fazer você ser um copywriter acima da média, sim, tá? E por um preço muito baixo, você vai estar comprando livros, né? E acaba sendo até mais barato do que cursos. Combinado? Então é isso, bora às compras, bora à leitura. Boa leitura para você. E também, para fechar, um e-book gratuito, vou deixar aqui na descrição, um e-book Copy Motivators, que ele fala sobre os motivadores por trás de toda a decisão humana. São 21 motivadores, você vai ter isso de graça, é só baixar esse e-book e já começar a leitura aí com algo gratuito. Então é isso, te espero do outro lado aí. Até breve, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.